Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar pessoal o significado da psicologia de você sonhar com um tiro de revólver. Sonhar com um tiro de revólver pode ter diferente significado. A primeira coisa que devemos prestar atenção nesse sonho é que o revólver é uma arma comum e de pequeno porte. Não se trata de uma arma de guerra que poderia matar muitas pessoas ou que traz uma dimensão mais individual para esse sonho. Se no sonho é você que dá o tiro, isso pode indicar um problema pessoal com alguém próximo de você, algo que está te fazendo mal e que pode levar a relação de vocês ao fim. Já se é você que leva o tiro, é um sinal de que você está confiando informações pessoal a alguém que não é confiável o suficiente. Esteja atento com quem você abre seu coração.